Na oração, o crente é fortalecido Se o inimigo, pelo que lute, a vitória é nossa Vai ao frente o inimigo pra você passar Ele só gosta do crente que ora Não resiste, vai embora Em nome de Jesus A tua oração, meu irmão, tem valor, tem poder, tem noção E chega até o trono do Senhor Vai ao frente o inimigo pra você passar Ele só gosta do crente que ora Não resiste, vai embora A tua oração, meu irmão, tem valor, tem poder, tem noção E chega até o trono do Senhor A oração, meu irmão, tem noção A oração é o segredo da vitória A oração, o crente é fortalecido Se o inimigo, pelo que lute, a vitória é nossa Vai ao frente o inimigo pra você passar Ele não gosta do crente que ora Não resiste, não resiste, não resiste, não resiste, não resiste, vai embora Não resiste, não resiste, não resiste, não resiste Mais que vencedor Mais que vencedor Em nome de Jesus A comissão Aleluia Eu só conheço duas armas poderosas Armas potentes, armas de grande valor E essas armas são temidas no inferno E até Satan, elas fogem com pavor Há um segredo pra quem usa essas armas Tem que ser santo e consagrado ao Senhor Usadas com sabedoria e ilusão Não tem valente que resista ao ar e ao chão A oração e o louvor O que há mais poderosas E o seu mundo sempre é bom Aquecer qualquer batalha Com as filhas da visão Não tem que ser essas armas Veja o que aconteceu Todo o caso que aí perdeu Ação e a dor A oração e o louvor A oração e o louvor Muitos cristãos já esqueceram esse mistério Querem vencer com suas forças Mas é bom Irmão amado tem as armas poderosas Não te esqueça É louvor e a oração Pague o preço ao viver Só busca Deus Então verás que a sua vida mudará Pode o inferno se levantar contra ti Obrilou e veja o inferno Recovar A oração e o louvor Com as armas poderosas E o Senhor nos entregou Pra vencer qualquer batalha Com as filhas da pressão O que há mais essas armas Vejam o que aconteceu A oração e o louvor Deus fazenou E Josué E se apelejar E Gerencó Em suas forças Deus entregou Segue os pulos Com seis, seis e sete Mas toca as cozinhas Assim Deus os ordenou Enquanto eles Trocavam as cozinhas Logo louvão Ao céu subiu Podemos ver O muro daquela cidade Foi ao chão A alma do crente A louvor E a oração A oração e o louvor Com as armas poderosas E o Senhor nos entregou Pra vencer qualquer batalha Pode estirar na pressão O que há mais essas armas Vejam o que aconteceu E a oração e o que há mais essas armas A oração e o louvor 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 Igual em seu profeta, ele expõe seu asso rei Ele fala contra o mal, ele põe o sol na mão E a morte de onde vem, ela tem que se cruar Se tiver a ser pura, ele vai ressuscitar Quem é ele? Quem ele é? Ele é Jesus, o grande amor da minha fé Seu nome é santo, é tremendo, poderoso, morioso, maravilhoso Deus te faz de vitória, ele está aqui agora Derrama na sensação, derrama na sua glória Deus, o passado, o presente, o futuro Não tem porta, não tem vento, não tem coro, não tem muro É que o fraco do futuro e não há quem possa beber É quem te guarda, te sustenta, te amenta, te dá força Na norma, põe a prova, tira a prova e depois ele se acaba Ele vai estar aqui agora Nosso eterno Salvador Ele é Jesus O Senhor é Jesus Ele fala contra o pão Ele põe o sol na mão E a morte diante dele Ela tem que se culpar Esse pé nasceu tudo Ele vai ressuscitar Quem é Ele? Quem Ele é? Ele é Jesus O grande amor da minha fé Se a mão é santo, é tremendo Poderoso, morrioso O grande amor da minha fé Ele está aqui agora Derramando a solução Derramando a sua glória Deus, o passado, o presente, tudo, tudo Não tem boca, não tem medo Não tem corpo, não tem medo É do fraco, tudo, tudo É do fraco que não tem corpo que não tem medo E a razão é死, amor e juro Tudo минутa E o número é� Deus te abençoe. Amém. Que louva cada dia mais esse Deus maravilhoso. Agradecemos a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. A comissão. Soldadas prontas pra lutar Prontas pra marchar Prontas pra guerrear Agindo Deus, quem pedirá? Agindo Deus, quem pedirá? Não tem mais voz A tua oração vai obrigar A tua oração vai obrigar Quantos de nós Os nossos inimigos Terão que enfrentar Somos multidões e multidões E o nosso pé Soldados a lutar Nossa arma e armadura É a espada da palavra E o nome do Senhor Nosso arco de bravura É a fé inabalável Crê o Deus que é vencedor Nem fogo, nem água Vai nos fazer parar Pela água, pelo fogo Nosso Deus conosco está Nós somos milhões Sem distinção de raça ou cor Nosso nome lá no céu É batalhão de adorador Cadê o campeão? Olha eu aqui, olha eu aqui O exército de oração Olha ele aqui, olha ele aqui Somos todos dependentes Somos todos dependentes É um dia uma corrente Que ordena o mal sair Vai sair, vai sair E a espada de poder Já está na mão, já está na mão O mistério quer só crer Está em ação, está em ação Nosso grito é de glória Glória! Nós somos um exército de irmãos Oh, 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 oh Nós somos um exército de irmãos 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 Coralho, fé, fé, ação Um exército de irmãos Um exército de irmãos Olha ele aqui, olha ele aqui Um exército de oração Olha ele aqui, olha ele aqui Somos todos dependentes É um dia uma corrente Que ordena o mal sair Vai sair, vai sair E a espada de poder, já está na mão, já está na mão O mistério quer só crer, está em ação, está em ação Nosso grito é de glória, glória Nós somos um exército de irmãos Nós somos um exército de irmãos Um exército de irmãos, um exército de irmãos Coragem, fé, ação Um exército de irmãos, um exército de irmãos Coragem, fé, ação A chapa de meditação da igreja, êxito 14, o 14 Amém igreja? E eu também quero falar para a dirigente ali, aquela de amarelo Eu também passei pelo câncer, viu irmã? E estou aqui, posso de vitória Jesus me curou, viu? Não vai ser diferente com a senhora Só creia que ele faz, viu? Eu fiquei sem cabelo, eu fiquei careca Mas estou aqui glorificando o nome dele Então não existe impossível para o senhor, viu? O que a senhora está passando hoje no deserto Mas a senhora vai contar vitória Assim como eu escuto aonde eu chego Eu falo o que Deus fez, viu? Não é fácil não Não é fácil, mas não é impossível E eu estou aqui em posse de vitória E curada e fazendo a obra dele Amém? E não vai ser diferente com a senhora Amém, irmã? Glória Aleluia 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 Mais lindo, meu rei Mais lindo Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando então Toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo, não te desespera Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé Somente espera, mantenha calma Não perca a fé Se tem joelhos no chão, não existe inimigo Que consiga estar em pé Fica tranquilo Glória a Deus Tem bestades e bonanças Não tenho mais vontades e perigos Porque pra mim é impossível Pra Deus é só o cristão de tempo Aleluia! Aleluia! Tá machucando, mas também tá te ensinando então Toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo, não te desespera Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé Somente espera Mantenha calma, não te desespera, não te desespera Se tem joelhos no chão, não existe inimigo Quem consiga estar em pé Quem consiga estar em pé Fica tranquilo Eu estou providenciando um sorriso Naquela noite que você passou aflito Esse gemido vai ser substituído Por um hino de vitória Não sei da hora Não se limite apenas ao meu sofrimento Esse é exatamente o que estou fazendo Como se você hoje não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Nem um sorriso te esperando Quando esse dia arraiar O segredo é confiar O segredo é descansar Nem um sorriso te esperando Quando esse dia arraiar Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! 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 Está sofrendo Mas também está vendendo, né? Está machucando Mas também está te ensinando Então, toda promessa Tem um tempo de espera